Tiago Adão é por aqui, esse vídeo que você vai assistir agora é um corte, é sim, sim, a gente retirou ele de um dos nossos podcasts que a gente faz semanalmente, o Game Audio Drops, ou também de um podcast que eu acabo também fazendo para o YouTube, para o Instagram, uma live do Instagram. A gente faz esse tipo de material para trazer ele cortadinho no assunto para você. Já aproveita e comenta aqui embaixo o que você quer ver mais aqui no nosso canal, esses cortes são materiais importantes que a gente minerou lá dentro do nosso material mais denso, porque os podcasts duram horas, às vezes você não tem esse tempo de assistir um podcast de horas, então eu estou trazendo uma informação bem importante para você no vídeo a seguir, cola lá. A Polônia é um dos mercados emergentes, a gente não tem quase empresas grandes na Europa, se a gente for falar, a gente tem sedes das empresas em outros locais, filiais dessas empresas na Europa, e a Europa é um mercado grande e tal, mas não se tem os jogos AAA na Europa com muita frequência. A Europa tem estúdios de desenvolvimento de jogos das grandes empresas, tem vários estúdios grandes de empresas de jogos mobile, você pega a Alemanha, tem basicamente na Alemanha, a cada esquina você encontra uma empresa que está ganhando grana com jogos mobile, e você mudou para a Polônia, você rapidamente conseguiu galgar esse papel de subir, de mudar rapidamente, de um cara que trabalhava numa escola, que ensinava Photoshop, e nem o Rio vocês ensinavam ou não ensinavam Rio na época lá? Ensinava, ensinava, mas tinha poucas turmas que estavam nesse nível já. É, então, sei lá, num período de três anos, quatro anos, você saiu disso e foi trabalhar ganhando salário, um dos maiores polos emergentes do mundo, essa é a palavra correta. Lucas, você foi muito rápido e muito cara de pau, e essa é uma coisa que a gente aqui no Brasil, a gente exerce pouco, e você nunca foi muito agressivo, né? Você sempre foi um cara de contatos, essa é uma coisa que a galera aqui do áudio não é muito... a gente não tem essa parada de ser... a galera é meio desesperada, assim, meio ansiosa. Você é do lado do produtor, provavelmente você recebe e-mail de gente de áudio toda semana, né? Eu mesmo nunca mandei um e-mail para você. É, eu mesmo nunca mandei nada para você, porque você me conhece, você conhece meu trabalho, você sabe os jogos que eu estou trabalhando, você sabe o que eu estou fazendo. Se um dia você quiser contar com o meu trampo, você sabe que você pode me chamar. O que você pensa sobre isso? Às vezes as pessoas queimam as pontes muito rápido, né? E você foi um cara que eu conheço desde o seu começo, né? Você, em vez de queimar as pontes com as empresas, você construía as pontes. Por exemplo, esse caso que você contou aqui no começo, ele é muito emblemático. Você, em vez de ficar enchendo o saco dos caras para trabalhar com eles, você foi beber com eles, conversar, conhecer. E aí, no meio desses papos, acaba surgindo alguma coisa, né? Mas sem você forçar muito. Já pensou se você chegasse no primeiro contato que você teve com a galera do Lucky Crew e falasse, e aí, galera, beleza, vamos trabalhar junto hoje? Tipo, os caras nunca te chamaram para tomar uma cerveja com eles. Porque os caras estavam ali falando de outras coisas e você ali querendo vender seu peixe. Fala para a gente um pouquinho de quanto isso foi um diferencial para você. Porque, jeitinho mineirinho aí, né, de fazer network, cara, que eu acho fantástico. Dá uma dica para a galera do áudio de fazer esse primeiro contato com o produtor. Porque você é um produtor, então, assim, como você gostaria de ser abordado? Pois é, eu acho assim, eu sempre digo para a galera que a melhor coisa que você pode fazer é se colocar na melhor posição possível hoje, porque aí você vai provavelmente colher os frutos no futuro, né? Então, não é fácil descolar as coisas, não é só porque você vai para um evento que você vai descolar o emprego. Igual eu, né, fui para um evento, conheci uma galera e tal, opa, arrumou o emprego. Eu nem estava procurando um emprego, né, ela, né? Mas você foi na GDC, né, e voltou com um montão de contato, mas com nada concreto, né? Sim, exatamente, e não deu nada. Eu estava na GDC Play com um jogo que a gente nunca lançou, e provavelmente nunca vai lançar. Ah, quem sabe um dia, né, só pela vontade, né, de botar aquele jogo para fora, mas a gente usou aquele jogo, de certa forma, como uma plataforma para chegar onde a gente chegou, né? Então, a gente não fracassou, né, de não lançar o Sor da Fiona Real. Ele foi a grande escola de produção minha, foi aquele jogo, foi onde começou todo o estímulo, né? Então, assim, o pessoal está gritando ali, eu posso ter esbrotas, mas o que eu acho, a minha dica, galera, é, tipo, você tentar fazer conexões verdadeiras, né? Quando você vai muito estratégia, vamos, tipo, assim, ah, eu vou conversar com essa pessoa para chegar perto dessa pessoa, para conseguir alguma coisa com isso, é muito fácil da relação ser muito artificial, né? E aí ela não vira uma conexão muito real, ela vira uma conexão mercantilista, né? Que faz sentido, às vezes, né? A gente está vendendo produtos, né? Eu, como produtor, recebo e-mail, Instagram, LinkedIn, Service Provider, até de gente que eu conheço, querendo marcar reunião, porque tem uma empresa que vende serviço de localização, de Game Audio, de QA, de Core Development, blá, blá, blá. E, às vezes, você não está procurando, saca? Tipo assim, então não adianta você forçar a barra, você vai mais só, você vai colocar a pessoa contra a parede, né? Tipo assim, putz, eu estou colocando a pessoa na situação que ela, ou ela fala comigo, ou ela vai se sentir mal, né? Que ela está me ignorando. Então, não é uma boa estratégia. Eu, por exemplo, como eu falei, você não vai, não é só porque você vai num evento, num Big Festival da Vida, num BGS, num GIC, num GDC, que você vai conseguir negócio, que você vai conseguir trabalho. Porém, se você não for aí, que você não vai conseguir nada. Então, enfim, você tem que se colocar numa posição. Quem não é visto, não é lembrado, saca? Se você se propõe a fazer o que você está fazendo, acredita um pouco nisso também, saca? Porque você não precisa de colher todos os frutos. Você precisa de colher um só. Eu não precisava de... Inclusive, o CEO da Dunk, uma hora, uma vez me perguntou, falou, ah, mas você recebeu outras propostas de emprego, não era naquele evento? Eu falei, não, só você. Porque ele falou, não, contrata esse cara rápido aí, porque alguém vai contratar esse cara. Eu falei, olha, que bom que você pensou nisso, porque foi só você que me ofereceu para emprego. A gente ficava brincando que na GDC que eu fui com o Luquita, às vezes a gente fala assim, pô, vocês têm que ter grana pra ir nos eventos e tal. No evento que eu fui com o Luquita, a gente só foi porque a gente ficou na casa do amigo, lembra? Que foi o Jeff. Sim, no colchãozão do Jeff. Do Jeffrey, Jeffrey. Abraço, Jeffrey. A gente foi lá, o Luquita, sabe, tinha acabado de sair de um emprego, estava saindo da empresa de VR que ele trabalhava e tal. E mesmo assim, ele investiu pra ir na GDC. Você conheceu muita gente lá. Eu acho que até hoje são contatos interessantes, né? Mas eu lembro que você queria só que as pessoas jogassem seu jogo. É isso que você queria. E você foi muito ávido em conhecer gente. Eu acho que são uma das grandes características. Quanto você acha que isso te ajudou a pular essas... Porque isso ajuda a se destacar. A gente ficava brincando, falava, pô, campeão da GDC é o Luquita. Lembra desse dia, Luquita? Top cabeçada. É o top cabeçada. Campeão da GDC e tal. E eu acho que, por exemplo, você deve ter ido nesse evento. A galera da Europa é muito low profile, né? A galera da Europa não é muito de conectar. A galera tem muita vergonha de se conectar. Eu soube disso agora. Eu fiz o Digital Dragons online recentemente. E eu conheci uma porrada de gente aí, tanto da Polônia quanto da... De vários países, cara. Países que eu nem imaginava. Moldávia, sabe? Tipo... Que eu nem... Sabe quando você nem tá ligado que o país existe, né? Ele dá uma travada lá. Vamos ver se ele tá aqui. Luquita, fala aí alguma coisa. Dá um ping-back aqui. Aí, voltou. Voltou. Eu conheci gente da Moldávia, de tudo quanto é lugar. E uma coisa que eles me falaram é... Putz, cara. Você foi a primeira pessoa que me mandou mensagem não oferecendo o seu trabalho da primeira vez. Isso foi decisivo pra eu te responder. Né? E, bom... Isso diz um pouco sobre esse tipo de coisa, né? Você acha que isso te ajudou muito, cara? Ou não foi tão marcante pra ti? Não, com certeza. E quando eu falo, assim, que o Sword of O, né? Foi uma plataforma pra minha carreira, né? Que, basicamente, você tá fazendo alguma coisa. O jogo era bem especial também. Claro que não era nada demais, mas, assim, né? Do ponto de vista de, pô, quatro pessoas. Tinha uma experiência ainda bem finita, mas tava fazendo um joguinho ali que tava bem legal. Atraente, bonitinho, divertido de jogar, né? O nosso buff sempre tinha gente sorrindo e se divertindo e tudo mais. Então, era atraente, né? Claro que não quer dizer que porque você tem um jogo bom, legalzinho, você vai dar tudo certo, vai pegar uma coisa, vai vender, vai ficar rico e vai virar um notch. Não vai. É uma maratona, não é um sprint, né? Então, eu uso, eu acho que você tem que usar o que você tá fazendo como uma plataforma pra te colocar mais em cima, né? Então, tipo, todo mundo que tá criando alguma coisa tem algo a dizer. E tem algo a dizer que vale a pena ouvir. E foi assim que eu pensei, assim. Principalmente no Brasil também, na delegação. Vamos dizer assim, né? Brasileira, que foi pra GDC. Tinha, tipo, jogos. E aí você começa a conversar com essas pessoas e trocar essa ideia. E, tipo, você vai virando uma new face, né? Tipo assim, olha só, né? Eu mesmo, o Daniel mesmo, o Monastero, do garagem, falou. Cara, eu te contratei por causa desse jogo. Porque eu vi você com o iMac no metrô de São Paulo, tá ligado? Segurando a parada na mão. Levando o povo pro Big, porque deu pau no PC, sabe? Pra manter o bufo rolando. Eu vi você, tipo, hustling, sabe? Tipo, fazendo a parada. E ele precisava desse tipo de atitude dentro da... Pra quem ia produzir ali no garagem. E é isso, tipo, você... Não quer dizer que aquilo que você tá fazendo é o que vai te colocar onde você exatamente quer. Mas ele vai criar isso que você falou, notoriedade. E aí tem muita gente que eu conheci na GDC, que eu conheci no GIC e tal. Que, tá, nunca rolou negócio, nunca rolou parceria, mas essas pessoas eu tenho no LinkedIn, no Instagram, no que seja. E agora, quando eu posto lá no LinkedIn, que putz, fui promovido e tô Senior Producer na Dunk. Vem essas pessoas, né? Me congratular, falar comigo e tal. E aí eu sei, em algum momento, uma dessas pessoas que eu conheci, né? E quanto mais pessoas você conhecer, maiores suas chances. Vai ter alguém que vai perguntar pra eles. Ô, você nunca sabe de um cara que faz isso, isso, aquilo, outro. Não, vai falar, opa, lembrei do Luquita. Luquita, fala com o cara aí. Então, é muito importante que você use o que você tá fazendo, não pra ser o seu all-in, sabe? Que é tipo de, é isso aqui que vai me deixar rico, é isso aqui que vai me fazer minha carreira explodir. Eu acho que, tipo, Last Ways é o maior projeto que eu já trabalhei na minha vida, mas definitivamente não é o último. E eu não sei se eu vou dar um salto maior, dar a Dunk pra outro lugar, até porque eu tô muito feliz aqui. Mas, é, passou, né? Lançamos ali, é um Early Access, já lançamos o jogo. Claro que a gente vai terminar e fazer o lançamento full, mas passou, agora é o próximo. E, com isso, você vai tendo notoriedade. Aquelas pessoas que, às vezes, até te viram no começo, lá na GDC, com um bufizinho, saca, correndo, comprando garrafa d'água, e, saca, tipo, meio low profile, o cara vai ver você 10 anos depois e fala, olha só, mano, é aquele cara lá que eu vi na GDC, que não dava nada pro cara, hoje o cara tá fazendo essa parada ali. Então, esse seu crescimento, né, que ele seja visível. A galera da Europa é muito mais low profile, e eu, o Thiago sabe, eu fiquei muito mais low profile depois que eu vim pra Europa também. Não porque eu acho que eu, tipo, não, cheguei no lugar que eu cheguei, acabou, agora é só festa. Não, mas é porque é uma cultura diferente mesmo, né? Eu vi uma mensagem do chat aqui agora, não sei se você me permite aqui responder, que é essa questão, né, quais são as principais diferenças culturais dos produtores brasileiros e dos poloneses. A gente é muito mais outgoing, né? A gente fala muito mais, a gente, na verdade, brasileiro na Europa se dá, geralmente, muito bem no trabalho. Por quê? Bom, por um motivo que não é tão bom, e por outro que é muito bom. Primeiro que a gente é muito outgoing, a gente gosta de falar, a gente é comunicativo pra caramba. E o outro, que é um motivo meio ruim, mas que também nos destaca, é que a gente trabalha pra caralho, né? A galera aqui tem uma vida um pouco mais estável, né, um pouco mais tranquila. A gente, no Brasil, a gente sempre tá meio que com c*** na mão, né, sempre tá em risco. Então tem que, tipo, tem que agarrar tudo, as oportunidades o tempo inteiro. E, assim, é meio ruim o fato da gente se colocar numa situação meio difícil de ralação e tal por causa disso, mas isso faz a gente crescer no conceito da galera muito rápido. A grande diferença que eu vejo é mais essa, tipo, assim, a gente, o brasileiro não tem muito esse negócio de não me toque, tipo, ah, o meu trabalho é isso, e você me paga x. Se você quer que eu faça mais y, aí você tem que me pagar mais y vezes 2, né? Então, tipo, aqui rola um negócio que é um pouco, que eu não acho que é errado, na real, acho que você pode ter essa atitude, mas a gente geralmente faz e demonstra o resultado, e por isso a gente ganha notoriedade e ganha confiança. Enquanto a galera aqui é mais, tipo, assim, o que que tem pra mim, né? Beleza, você quer que eu faça isso, mas o que que tem pra mim, né? E meio que, tipo, faz o deal antes, né, de botar a mão na massa, vamos dizer assim. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, e eu acho que essa é a grande diferença. Não quer dizer que é ruim ou bom, eu acho que cada um tem sua ética de trabalho e tem que ter autonomia de descobrir ela e seguir ela, né? Mas eu acho que a grande diferença principal é essa, assim, a gente não tem muito mão curta brasileira, não tem. A gente faz e acontece pra caramba, então dá uma destacada. Então é isso, espero que você tenha gostado desse corte. Não se esquece de se inscrever, dar seu like e comentar o que você achou desse nosso conteúdo. Lembrando que a Game Audio Academy é a sua plataforma de ensino de áudio pra games. Aqui embaixo tem todos os nossos cursos de formações, né? A gente tem uma formação profissional, tem uma gama de cursos que a gente pode liberar ou de graça, ou ter cursos pagos, prêmio também, se você quiser aprender comigo a produzir áudio pra games e todas as meandros do mercado de áudio pra games. Aqui embaixo você pode acessar tudo, a gente se vê no próximo vídeo e um abraço!